Muitas pessoas ainda continuam com dúvidas, eu vou receber pagamento duplo, irei receber novamente o meu auxílio emergencial? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clica nesse sino, mas clica na opção todas, pra você não perder nenhum conteúdo aqui no canal. E aí, tudo bem com você? Hoje pra você que é nascido em setembro e faz parte do ciclo 2, você pode sim realizar aí o saque. Pra você que esperou todo esse tempo pra tirar aí o seu auxílio emergencial, é claro pra você que não mexeu nesse dinheiro, não fez pagamentos, você pode realizar o saque hoje. E amanhã a Caixa volta a fazer pagamentos, o auxílio emergencial, pra você que é nascido em julho, enfim, chegou sua vez, nascidos em julho. Então já acessa aí o seu aplicativo Caixa Tem, já deixa ele engatilhado, pra que amanhã você possa aí fazer pagamentos, ou pra que você possa também fazer antecipação do seu auxílio emergencial. Não precisa você ter medo, você pode utilizar no Banco, PicPay, pode utilizar também no Mercado Pago. Pra você que vai utilizar o Mercado Pago, já acessa o seu Mercado Pago e clica em adicionar dinheiro. Veja se ele vai pedir novamente pra você validar a sua identidade, porque de uns dias pra cá, várias pessoas têm que novamente validar a sua identidade. Demora aí três dias pra que eles venham validar a sua identidade. Algumas pessoas que estão passando por isso, eu estou indicando pra que venha fazer aí o pagamento de boleto através do Nubank. Se você fizer num dia, no outro dia, o dinheiro já cai aí na sua conta. Mas antecipe seu dinheiro, não espere esse calendário que demora demais. Pra você nascido em julho, você vai poder sacar somente no dia 26 de novembro. É tempo demais. Pra você, Bolsa Família, que ainda continua com dúvidas. Eu estava recebendo meu Bolsa Família, auxílio emergencial, outros membros da família também. E agora somente eu estou recebendo a cota de 600 reais, e a outra pessoa que recebia 600 reais, parou de receber. Por quê? Pra você que recebeu o Bolsa Família até a quinta parcela, você recebeu normalmente. Até alguns da quinta parcela foram bloqueados e cancelados o seu auxílio emergencial. Mas outras pessoas receberam normalmente. Quando chegou na sexta parcela pra receber, que era pra você receber o valor de 600 reais, mais um membro da sua família que iria receber o valor de 300 reais normal. Mas o que aconteceu? Com essa prorrogação, teve novas normas, como por exemplo, vocês só recebem duas cotas. Não mais que isso. Por isso, alguns membros da família não estão mais recebendo o Bolsa Família. E isso é por causa dessa MP número 1000, que eu sempre falo pra vocês, hashtag pauta já MP. Que ela vinha a ser pautada. Porque se ela for pautada, você que não está recebendo mais aí da sua casa, você vai voltar a receber. Pra você que recebeu 300 reais, pra você que é chefe de família que recebeu 600, ele vai voltar o valor normal de você receber o seu 600 e chefe 1.200. Por isso que tem que ser pautada essa MP. Agora, sobre o pagamento duplo, é para o lote 7. Só que por causa dessa mudança aí de calendário, muitas pessoas não estão aí recebendo essas duas parcelas juntas. Ou seja, a segunda e a terceira parcela. Mas você tem que ver se de fato você faz parte do lote 7, que foram aprovados no final de julho. Caso você não faça parte, você não vai receber as duas parcelas juntas. Então, eu quero que você deixe aqui embaixo no comentário qual o seu lote. Se é do lote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ou se você diz assim, eu nem sei de que lote eu sou. Tem um jeito bem fácil de você descobrir de que lote você é, através do site Dataprev. Através do site, você coloca lá todos os seus dados, e depois ele vai aparecer qual foi a primeira parcela que você recebeu. Através do mês, você vai saber qual é o seu lote. E sobre as parcelas, quantas parcelas da prorrogação eu irei receber. Exatamente no Dataprev, você já irá ver ali qual é o teu mês. Se você recebeu a primeira parcela em abril, então você vai receber aí 4 parcelas da prorrogação. Se a sua primeira parcela aprovada foi em maio, que você recebeu, foi em maio, você vai receber 3 parcelas, junho, 2 parcelas, julho, 1 parcela. Tá, mas e os demais? Os demais não vão receber a prorrogação, vão receber somente até a 5ª parcela. Até a 5ª parcela, você recebe o valor de R$ 600,00. Todos vocês vão receber o valor de R$ 600,00, certo? A partir da 6ª parcela em diante, é o valor de R$ 300,00. Ou, para quem for chefe de família, R$ 600,00. Exatamente por causa dessa MP1000. Mudou tudo isso. Então, umas pessoas vão receber todas as parcelas, outras menos, e outras não irão receber absolutamente nenhuma parcela. É bem injusto isso aí, não? E agora o caixá tenta ir inventando aí um tal de programa de microcrédito. Sinceramente, deveria pagar os R$ 600,00 para as pessoas e não ficar inventando moda, empréstimo. Para quem é empréstimo, o povo precisa de cuidados. Agora não é o momento do povo entrar em dívidas e aí ficar fazendo empréstimo. Para você não perder nenhum conteúdo aqui no canal, se inscreva no canal, clica no sino, na opção todas, para que você não perca nenhum conteúdo aqui sobre auxílio emergencial. Todos os dias nós temos vídeos aí para você sobre auxílio emergencial. Eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários dúvidas que você ainda tem sobre auxílio emergencial. Eu irei fazer um vídeo para você tirando essas dúvidas. Então a sua pergunta vai aparecer no vídeo que eu irei fazer e eu vou responder a pergunta. Então você vai colocar a sua pergunta e vai colocar a hashtag responde. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Um abração, até mais. Tchau, tchau.